Sara era estéreo e já era avançada em idade. Aquilo que Deus estava falando para Sara era impossível de se realizar, dela ter um filho. Mas o Senhor fez com que o milagre dela acontecesse dentro do seu lar. No Senhor manda-te dizer, Ele está gerando um milagre dentro da tua casa. Aquilo que todo mundo acha impossível de acontecer, vai acontecer exatamente na tua história. E todos saberão que não foi a tua mão, que não foi a mão daqueles que te cercam. Não foi a mão dos seus amigos, mas foi a mão de Deus que operou. Porque aquilo que você precisa dentro da tua história, de resto, plástico e negra, é somente um milagre. E o Senhor manda dizer que Ele vai operar o milagre que você tanto espera. Então, espere o tempo de Deus, porque vai ser do jeitinho dEle. Não vai ser do seu jeitinho, não. Mas quando acontecer, vai valer a pena você abrir a boca e você vai dizer, valeu a pena saber esperar. Você vai ter testemunho para dizer, quando lhe perguntarem como foi que você venceu. E você dizer, valeu a pena saber esperar. Espere também. O meu Deus trabalha, porque o que Ele tem para mim e para você é perfeito. Ele agiu na minha casa, Ele agiu na minha família, Ele agiu no meu ministério, está agindo na tua vida, na tua casa, no teu ministério, aonde você precisa. Porque eu e você servimos a um Deus poderoso. Aprenda a esperar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Você crê, você recebe, você toma posse. Então, já declara aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse.